Cascavel, 70 anos, últimos preparativos a todo vapor. Bolo de 70 metros e 900 quilos na reta final da preparação. Moradores da região sul de Cascavel pedem melhorias em acesso aos bairros. A ser bispo de Cascavel passará por cirurgia na segunda-feira. E na previsão do tempo, sol e temperaturas altas. No spot, Cascavel Futsal tem jogo decisivo pela Liga Nacional. O Jornal Tarobá está no ar. É muito bom ter a sua companhia e o fim de semana será marcado por uma programação especial em Cascavel. O município completa 70 anos e nós vamos ao vivo até o centro da cidade, onde está a Rogério Antunes, justamente para saber se já está tudo pronto por lá. Oi, Rogério, bom dia! Olá, Dani! Bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente na edição de hoje do JT1. A gente está aqui no Centrão de Cascavel, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. A concentração da programação vai ser por aqui. A gente percebe que o palco ali está na finalização, últimos detalhes sendo ajeitados por aqui. Decoração natalina também em dia, viu? Casinha do Papai Noel, algumas árvores de Natal também por aqui. As luzes serão acesas. E claro, se tem aniversário de Cascavel, não pode faltar, né, gente? O tradicional bolo, que comemora 70 anos e é justamente o tamanho do bolo, viu? 70 metros de muita delícia e o pessoal vai poder saborear já amanhã. A gente acompanhou um pouquinho do preparativo desse bolo logo de manhã, olha só. Massas estão armazenadas e refrigeradas. Enquanto isso, na cozinha, o preparo da cobertura. Vou contar para vocês o recheio, viu? Frutas vermelhas e amanhã o pessoal vai trabalhar ainda nisso. 70 metros de bolo serão quase 900 quilos. O Luiz faz esse trabalho há 10 anos. O trabalho já começa alguns meses antes que a gente começa a contatar fornecedores, né? Porque toda essa matéria-prima vem de doação dos fornecedores, né? E o nosso trabalho começou quarta-feira, né? Realmente tem sempre quatro ou cinco pessoas envolvidas nesse trabalho, nesse processo, né? E de quarta-feira para cá nós confeccionamos a massa. Hoje estamos fazendo a cobertura, né? E daí amanhã é montado o bolo na hora lá. E segundo o Luiz, a quantidade de ingredientes chama a atenção. 190 quilos de farinha, 200 quilos de açúcar, 3.520 ovos. E mais de 40 pessoas irão trabalhar na montagem do bolo. A gente tem uma satisfação muito grande na hora que está servindo, porque a gente vê nos olhos das pessoas que tem muita gente que passa o ano inteiro sem comer um pedaço de bolo, né? Então isso traz uma satisfação muito grande para a gente poder estar desenvolvendo esse trabalho. E claro, tem bolo e sim uma programação extensa com diversas atrações à população aqui da cidade. A gente preparou uma reportagem para você não perder nenhuma destas festividades. Das 8h às 17h, Feira do Teatro Especial de Aniversário, no estacionamento do Teatro Sefri em Filho. Às 11h, Almoço dos Pioneiros. Às 13h, Domingão de Aniversário, na Feira do Teatro. 17h, Cote do Bolo de Aniversário, na Rua Duque de Caxias, ao lado da Feira do Teatro. E às 20h, Abertura do Natal da Vida, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. E claro, tem programação hoje aqui em Cascavel, no Teatro Municipal da Cidade. Orquestra Sinfônica do Paraná, um grande espetáculo, marca a retomada de eventos com a presença de público. Aqui em Cascavel, um grande espetáculo que promete cativar o pessoal aqui da nossa cidade, né? Apesar que estamos de aniversário, começa a programação já às 7h30 da noite no Teatro Municipal. Vou aproveitar para mostrar mais um pouquinho, então, aqui do centro de Cascavel. Olha só, o palco deste lado, as árvores de Natal por aqui, muita decoração, o centro está bem enfeitado. O pessoal já vai se adiantando. Passa por aqui, já tira uma selfie, uma foto, faz o registro. O pessoal também vai ter tempo para fazer isso. E amanhã, claro, a programação. Se você perdeu algum detalhe, tudo está disponível também lá no nosso portal, tarubanews.com. Volto contigo aí no estúdio, Dani. E tem muita gente com essa foto aí guardada, esperando, na verdade, muito tempo, né, Rogério Antunes, para ser tirada. Afinal, nós ainda estamos em pandemia, mas justamente por causa da vacinação, a flexibilização em relação a algumas medidas sanitárias. A gente tem aí esse Natal, pode ter, pode comemorar esse Natal novamente. Rogério, obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente, mostrando um pouco no centro de Cascavel. Daqui a pouco, a gente tem um novo encontro. E moradores da região sul de Cascavel se reuniram com representantes políticos para discutir melhores condições de acesso dos bairros da região da BR-277. No encontro, ficou definido que esses representantes irão entregar as reivindicações da população do 14 de novembro, Santa Felicidade, Guarujá e também nos loteamentos, aos órgãos competentes. Um dos principais pedidos diz respeito às marginais da BR-277, que passaram a ter um sentido único em dezembro do ano passado. E brigas entre vizinhos marcaram as últimas horas em Cascavel. O Ismael Elias traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Ismael, bom dia para você. Olá, Dani Wolf. Bom dia para você. Bom dia a você, caro telespectador, que acompanha mais essa edição do JT1 neste sábado. Vamos para as informações, então, do setor policial. Ainda ontem à noite, o Corpo de Bombeiros de Cascavel e a Polícia Bireitar atenderam um caso de agressão na rua Stanislau Cidral, na região do bairro Alto Alegre, aqui em Cascavel. A informação que está no Taroba News, publicada ainda ontem, relata que um homem armado com tijolo, arremessou um tijolo na vidraça de um outro rapaz. O fato é que os dois se conhecem. Foi uma discussão entre os dois. Acabou que os estilhaços desse vidro atingiu o olho do morador da casa, que precisou ser atendido pelo CIAT e encaminhado ao hospital. A Polícia Militar registrou a ocorrência e agora segue com os procedimentos cabíveis acerca deste caso. Falo de um outro caso registrado aqui em Cascavel, no bairro Periolo. Lá foi uma confusão por conta de um caminhão que estava estacionado. A briga entre vizinhos começou e foi necessária a mobilização da Polícia Militar e também da Guarda Municipal de Cascavel. Um grande efetivo mobilizado até o bairro Periolo, em Cascavel, na Rua das Américas. Dois vizinhos teriam brigado por conta, então, do caminhão estacionado na Rua África. Eles, então, entraram em vias de fato na Rua Havana e um deles acabou sendo aferido por golpes de faca. Depois foi feito o acionamento do CIAT para o atendimento. O homem de 32 anos teve lesões no pé e nas mãos, foi atendido e encaminhado ao hospital. Já o outro indivíduo, de 52 anos, teve a ponta de um dos dedos amputada. Além de ter contusões e escoriações pelo corpo, ele foi levado para o Hospital HU, aqui em Cascavel. A Polícia Militar registrou esse caso e houve a necessidade de encaminhamento para a Delegacia da Polícia Civil. Um grande número de pessoas envolvido nessa discussão por conta de um caminhão que estava estacionado. Demais informações do setor policial da Nivof estão no Taroba News. Volto com você no estúdio. Obrigada, Ismael. Esperamos aí ter um fim de semana tranquilo, né? Obrigada pelas suas informações e um excelente fim de semana para você. Gente, amanhã tem Taroba Rural com Cile Benete. Veja quais são os destaques. Olá, meus amigos, tudo bem? Neste domingo, aniversário de Cascavel, o Taroba Rural vai falar sobre diversos assuntos que são importantes para o seu dia a dia, quem mora no campo e também na cidade. Claro que nós vamos homenagear essa bela cidade de Cascavel, né? Que respira o agronegócio. Também vamos falar sobre os embarques de carne de frango que cresceram 24% em outubro. Crédito rural também tem crescido no país, vamos saber por quê. Produtores investem em tomate no oeste do Paraná, mesmo com adversidades climáticas. E vamos visitar o IDR Paraná em Santa Tereza do Oeste, saber mais sobre pesquisas que são desenvolvidas para ajudar o homem do campo. Especialmente neste fim de semana, vamos falar sobre a uva. Espero vocês a partir das 7h25 da manhã neste domingo. Até lá. Até lá, Silei. E a seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana. Será que o dia vai continuar ensolarado? E amanhã? Será que teremos sol e temperaturas altas? Eu te conto daqui a pouco. O Jornal Taroba volta em instantes. Imagens ao vivo do centro da quase setentona Cascavel. Voltamos já.